Papai Dedo Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, Neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse Boa noite Olá, Farms O ônibus já está pronto para nos levar até a cidade Todos a bordo As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo As rodas do ônibus param na fazenda Param na fazenda Param na fazenda As rodas do ônibus param na fazenda Todos os dias Os animais da fazenda Entram no ônibus Entram no ônibus Entram no ônibus Os animais da fazenda Entram no ônibus Um por um As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo A vaca do ônibus A vaca no ônibus faz mu-mu Faz mu-mu Faz mu-mu A vaca no ônibus faz mu-mu E vai embora As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O porco no ônibus faz oink oink Faz oink oink Faz oink oink O porco no ônibus faz oink oink E vai embora As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram O dia todo O cavalo no ônibus faz oink 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 As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia inteiro O pato no ônibus faz quacua, faz quacua, faz quacua O pato no ônibus faz quacua e vai embora As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo O cachorro no ônibus faz au-au, faz au-au, faz au-au O cachorro no ônibus faz au-au e vai embora As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus, giram, giram, giram o dia todo O gato no ônibus faz au-au, au-au, faz au-au, faz au-au, miau O gato no ônibus faz au-au, au-au e vai embora As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo A ovelha no ônibus faz pé, pé, faz pé, pé, faz pé, pé A ovelha no ônibus faz pé, pé, e vai embora As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo A galinha no ônibus faz co-có, faz co-có, faz co-có A galinha no ônibus faz co-có, e vai embora As rodas do ônibus estacionam, estacionam, estacionam As rodas do ônibus estacionam, pra descansar A Miss Polly ama a boneca dela A boneca da Miss Polly tava doente, ente, ente Ela chamou o médico rapidamente, mente, mente O médico chegou com sua bolsa e seu chapéu E bateu na porta com um toc, toc, toc Ele olhou pra boneca e balançou A cabeça disse, Miss Polly, deixe ela já de cama No papel ele escreveu o nome do remédio E falou, amanhã estarei de volta no seu prédio Amanhã estarei de volta no seu prédio, prédio, prédio A Miss Polly é uma gracinha, não é? Olha só pra você, que pessoa mais linda Bochechas rechujudas, covinha no queixo Lábios rosados e dentes alinhados Cabelo castiado ou bem alisado É legal com professores cheio de amor Sim, eu sou assim Bochechas rechujudas, covinha no queixo Lábios rosados e dentes alinhados Cabelo castiado ou bem alisado É legal com professores cheio de amor Sim, eu sou assim Bochechas rechujudas, covinha no queixo Lábios rosados e dentes alinhados Cabelo castiado ou bem alisado É legal com professores cheio de amor Sim, eu sou assim Vamos lá, os farmers estão dando um show de fantasias de frutas Eu sou uma maçã brilhante Veja, eu sou vermelha Você pode comer uma agora Faz bem pra saúde Eu sou uma banana Uma boa refeição Amarelo e delicioso Só não esqueça de descascar Somos um cacho de uvas Crocantes e docinhos Bem melhor do que falas Uma guloseima natural Nós somos morangos Nós temos sementinhas Suculentos e saborosos E bem divertidos Eu sou uma laranja Te ajudo a exercitar Você pode comer uma inteira Ou só uma fatia Eu sou uma melancia Muito sopulenta Você vai adorar, é só cuspir a sementinha Johnny, Johnny, sim papai Comendo açúcar, não papai Cantando mentiras, não papai Abre essa boca, ha 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 Ai, não! Johnny, Johnny, sim mamãe Escondendo algo, não mamãe Contando mentiras, não mamãe Mostra suas mãos, ha 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 Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo chocolate, não mamãe Contando mentiras, não mamãe Abre essa boca, ha 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 Johnny, Johnny, sim papai Escondendo algo, não papai Contando mentiras, não papai Contando mentiras, não papai Mostra suas mãos, ha 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 Johnny, Johnny, sim papai Estudando matemática, sim papai Tem certeza, não papai Quanto é dois mais dois, ha 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 Quanto é dois mais dois, ha 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 Johnny, Johnny, sim papai Estudando muito, sim papai Contando mentiras, não papai Contando mentiras, não papai Contando mentiras, não papai Mostra esse livro, ha 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 Johnny, Johnny, sim mamãe Está com fome, não mamãe Tem certeza, sim mamãe Mostra suas mãos, ha 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 Johnny, Johnny, sim papai Viu meu telefone, não papai Tem certeza, sim papai Mostra suas mãos, ha 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 Johnny, Johnny, sim papai Está com sono, não papai Tem certeza, sim papai Uh, ha 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 Johnny, Johnny, sim papai Você é um bom menino, sim papai Sem mais mentiras, desculpa papai Boa noite Johnny, te amo papai Ei crianças, vamos conhecer os cumprimentos Quem é você? Eu sou o senhor Olá Olá senhor Olá É um prazer te conhecer Olá senhor Olá Olá senhor Olá Olá senhor Olá Olá senhor Olá Quem é você? Eu sou a senhora Oi Oi senhora Oi É um prazer te conhecer Oi senhora Oi Oi senhora Oi Oi senhora Oi Oi senhora Oi Quem é você? Sou o senhor Obrigado Oi senhor Obrigado É um prazer te conhecer Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Quem é você? Oi senhora Oi Oi senhora Por favor Oi senhora Por favor É um prazer te conhecer Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Quem é você? Sou o senhor Tchau Tchau Senhor Tchau Foi um prazer te conhecer Tchau Senhor Tchau Tchau Senhor Tchau Tchau Senhor Tchau 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 Os cumprimentos são muito divertidos Vamos encontrá-los outro dia Oi crianças É hora do banho Vamos tomar um banho Mas vou ficar todo molhado E vai ficar limpinho Mas eu tomei um banho ontem Tem que tomar banho todos os dias O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave Que é o que tem que fazer O banho vai te limpar O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave É o que tem que fazer Lave, 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 lave Lave um pouco mais 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 Vamos lavar seus braços Mas vamos ficar sem sabão Não se preocupe Espero que eu tomei um banho Espero que eu tomei um banho Lave, 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 lave Lave um pouco mais Lave, lave, lave um pouco mais Agora lave sua cabeça Já podemos secar Já podemos secar Sim, claro que sim Com uma toalha pode secar Com o que limpamos Depois pode brincar Não foi divertido? Agora vocês podem ir para a escola. Tchau! Cuidado, pessoal! Eu acho que vou espirrar! Fique longe! Ative! Se você estiver perto, eu espirro em você. Fique longe! Se você estiver perto, eu espirro em você. Vontade de espirrar e não quer parar. Meu nariz está coçando tipo abelhas passeando no meu nariz. O que me diz? Fique longe! Se você estiver perto, eu espirro em você. Fique longe! Se você estiver perto, eu espirro em você. Se você estiver perto, eu espirro em você. Vontade de espirrar e não quer parar. Meu nariz está coçando tipo abelhas passeando no meu nariz. O que me diz? O que me diz? Fique longe! Ative! Fique longe! Ative! Se você estiver perto, eu espirro em você. Fique longe! Ative! Fique longe! Ative! Se você estiver perto, eu espirro em você. Médico me passa algo que quebre. Esse mal-estar, estou até com febre. Isso já vai passar, logo você vai melhorar. Apenas se cuide! Ok! Ative! Fique longe! Ative! Fique longe! Ative! Se você estiver perto, eu espirro em você. Fique longe! Ative! Fique longe! Ative! Se você estiver perto, eu espirro em você. Vontade de espirrar e não quer parar. Meu nariz está coçando tipo abelhas passeando no meu nariz. O que me diz? Fique longe! Ative! Se você estiver perto, eu espirro em você. Fique longe! Ative! Fique longe! Ative! Se você estiver perto, eu espirro em você. Ai, eu acho que agora acabou. É... Ative! Que manhã linda! Vamos acordar as crianças. É hora de ir para a escola. Levante da cama e vamos. Ai, tá bom! Tem que tomar banho. Amanhã, parem de enrolar. Mas eu quero dormir mais e mais e mais. Vamos lá, sajada, cama, o sol lá fora está brilhando. Seus amigos esperando. Ai, que preguiça, meu Deus. Vamos lá, sajada, cama, o sol lá fora está brilhando. Seus amigos esperando. Ai, meu Deus, que preguiça! Eu quero é poder dormir, 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 dormir. O café está pronto, tem leite e suco de laranja, aveia ou cereal. Você pode escolher, a cama, a cama, o sol lá fora está brilhando. Seus amigos esperando. Ai, que preguiça, meu Deus. Vamos lá, sajada, cama, o sol lá fora está brilhando. Seus amigos esperando. Ai, meu Deus, que preguiça! É hora de ir para a escola. Levante da cama e vamos. Ai, que bom! Tem que tomar banho. Pare de enrolar. Mas eu quero dormir mais e mais e mais. Vamos lá, sajada, cama, o sol lá fora está brilhando. Seus amigos esperando. Ai, que preguiça, meu Deus. Vamos lá, sajada, cama, o sol lá fora está brilhando. Seus amigos esperando. Ai, meu Deus, que preguiça! Vamos lá, sajada, cama, o sol lá fora está brilhando. Seu berço balança. Se o ramo quebrar e o berço cair, pegarei o bebê. E o berço também. Turma bebê, seu berço é verde, papai é um nobre, mamãe, uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro e Johnny é o baterista do rei Balão, 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 oh meu balão grandão Balão, 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 faz voar meu coração Balão, 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 oh meu balão grandão Balão, 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 faz voar meu coração Um belo dia de verão A galinha comprou um balão Ela soprou um balão então E ele ficou cheião E logo depois o balão grandão Começou a subir A galinha segurou E não soltou Com o balão ela voou Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração O balão subiu tão alto que levou a galinha pra longe Um pouco viu e quis tentar de algum jeito ajudar Não deu muito certo, a ovelha veio pra socorrer os dois Lá no alto deu errado de novo e a galinha pôs um ovo Balão, 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 ó meu balão grandão Balão, 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 faz voar meu coração Balão, 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 ó meu balão grandão Balão, 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 faz voar meu coração Enquanto os três voavam a faca viu e então ela saltou Ela esticou seu braço e a ovelha pegou, mas ela também voou O cavalo acordou e também tentou ajudar os seus amigos Mas também não deu e agora então estão todos a voar Balão, 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 ó meu balão grandão Balão, 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 faz voar meu coração Balão, 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 ó meu balão grandão Balão, 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 faz voar meu coração Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão BABÊ TUBARÃO! Lá do mar! BABÊ TUBARÃO! BABÊ TUBARÃO! VENHA A MIM! BABÊ TUBARÃO! BABÊ TUBARÃO! A NADA! BABÊ TUBARÃO! BABÊ TUBARÃO! SEM PARAR! BABÊ TUBARÃO! BABÊ TUBARÃO! DUDU VIRU VIRU! BABÊ TUBARÃO! BABÊ TUBARÃO! AMAMOS VOCÊ! BABÊ TUBARÃO! BABÊ TUBARÃO! DUDU VIRU VIRU! Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão, venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão, azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão, amamos você Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, vidiu, vidiu, vidiu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Um, cuidado! Dois, se prepare! Três, ataque! Quatro, corra, corra, corra! Nade, nade no oceano, nade, nade sem parar Para baixo e para cima, nadando livre Nade com o bebê tubarão, a parte em cima da escuridão Nadando ao redor da árvore genealógica Papai tubarão, papai tubarão, nadando depressa Papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, vidiu, vidiu, vidiu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, tão grande e forte Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, não tem medo não Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, nada de comigo Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, ele é meu amigo Bebê Tubarão, Bebê Tubarão, Dudu, Dudu, Dudu Bebe tubarão, bebê tubarão Amamos você Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão, irmã tubarão Cante pra mim Irmão tubarão, irmã tubarão documentary Irmão tubarão, irmã tubarão Radando junto Irmão tubarão, irmã tubarão Nossa pra sempre Cante junto, cante junto Enquanto está nadando Para baixo e para cima Sim, o dia todo Podemos cantar a melodia sem ter que saber a letra Cantando junto com o bebê tubarão Bovô tubarão Bovô tubarão Bovô tubarão Bovô tubarão Bovô tubarão, bovô tubarão, velhinho e sábio Bovô tubarão, bovô tubarão, você é tão legal Bovô tubarão, bovô tubarão, nunca nos deixa sós Bovô tubarão, bovô tubarão, abençoe a nós Bebê tubarão, bebê tubarão, bidu 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 Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão, bidu 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 Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Vamos dançar o bovô tubarão hoje! Cruza os braços e os pés, pule conta até 10 Cruza os braços e os pés, pule conta até 10 Vira, mexe, pula, babá Vira, mexe, pula, babá Vira, mexe, pula, babá Vira, mexe, pula, babá Olhe para aqui, olhe para lá Mexa-se com a grilha, vamos balançar Olhe para aqui, olhe para lá Mexa-se com a grilha, vamos balançar Vire, mexe, pula, babá Filha, mexe, pula, babá Vire, mexe, pula, babá Vire, mexe, pula, babá Cruza os braços e os pés, pule com pá até 10 Cruza os braços e os pés, pule com pá até 10 Vire, mexe, pula, babá Vire, mexe, pula, babá Vire, mexe, pula, babá Vire, mexe, pula, babá Não foi divertido? Até a próxima! Vamos andar de bicicleta Mas eu estou com medo Você sabe andar? Não, não sei É só tentar Eu vou tentar Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Vamos passear Bem rápido ou devagar Use capacete Sim, eu vou E pedale Pedala Está andando Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Está gostando? Está gostando? Sim, estou Sim, estou É divertido É demais Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Pessoal, vamos aprender a nos arrumar de manhã! É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto Cedinho de manhã É assim que penteamos o cabelo Nosso cabelo Nosso cabelo Nosso cabelo Nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nosso cabelo Nosso cabelo Nosso cabelo É assim que vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Oi, criançada! Hoje os formis cantarão sobre a ponte de Londres Ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora Constraí-la com madeira Com madeira, com madeira Constraí-la com madeira Bela senhora A madeira vai partir Vai partir, vai partir A madeira vai partir Bela senhora Faz a ponte com tijolo Com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo Bela senhora Com tijolo Com tijolo não vai dar Não vai dar Não vai dar Com tijolo não vai dar Bela senhora Vai de novo com metal Com metal, com metal Vai de novo com metal Bela senhora Com metal vai balançar Balançar, balançar Com metal vai balançar Bela senhora Faz então com prato e ouro Prato e ouro, prato e ouro Faz então com prato e ouro Bela senhora A ponte de Londres Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres Vai cair, bela senhora Olá criançada Olá criançada Nós somos os Farmins Corre, canta, pule e dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça Tudo é motivo pra se alegrar Corre, canta, pule e dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça Tudo é motivo pra se alegrar Hey ho, somos os Farmins Hey ho, estamos aqui Hey ho, somos os Farmins Queremos te deixar feliz A pita joga, pule e nada Muitas brincadeiras pra gente tentar Come, bebe, mastiga e engole Até o nosso piquenique terminar A pita joga, pule e nada Muitas brincadeiras pra gente tentar Come, bebe, mastiga e engole Até o nosso piquenique terminar Hey ho, somos os Farmins Hey ho, estamos aqui Hey ho, somos os Farmins Queremos te deixar feliz Corre, canta, pule e dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça Tudo é motivo pra se alegrar Corre, canta, pule e dança Leve a sua vida sempre a se animar Corre, canta, pule e dança Tudo é motivo pra se alegrar Hey ho, somos os Farmins Hey ho, estamos aqui Hey ho, somos os Farmins Queremos te deixar feliz Nós somos os Farmins Até a próxima pessoal Vocês estão ouvindo o sino? Bate, bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí Foi o Joãozinho E quem tirou de lá Foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espanta todos os ratos Bate, bate o sino Bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí Quem pôs ele aí Foi o Joãozinho E quem tirou de lá Foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espanta todos os ratos Oi, criançada Vocês conhecem a história da pastorinha Que perdeu suas ovelhinhas? A pastorinha perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixa pra lá Deixa pra lá Elas vão voltar Sacudindo o rabo pra casa Ela o seu cajado pegou Disposta a encontrá-las E quando as achou Um susto levou Estavam todas sem o rabo Um dia depois Alguém lhe contou Onde encontraram Estas rabos Foi quando ela viu Então descobriu Que o gato é quem tinha roubado Ela então parou de chorar E o gato desceu lá do alto E ela correu Então devolveu A todos os rabos roubados Ei, farmies Vamos conhecer o urso que foi escalar a montanha O urso atravessou a montanha Atravessou a montanha O urso atravessou a montanha Pra que ele pudesse ver E o que ele pôde ver E o que ele pôde ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha Era o outro lado da montanha Era o que ele podia ver 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 O urso atravessou a montanha 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 Pra que ele pudesse ver O urso atravessou a montanha 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 Pra que ele pudesse ver Era o que ele pôde ver Era o que ele pôde ver O urso atravessou a montanha Atravessou a montanha O urso atravessou a montanha Pra que ele pudesse ver Ei, Farms! Vamos ao mercado hoje! Vamos ao mercado Ele é tão fofinho Vamos ao mercado Comprar um pão De ameixa E levar pra casa Porque assim ninguém se queixa Vamos ao mercado E comprar um javali Levar ele pra casa Porque ele é tão fofinho Vamos ao mercado Comprar um pão de ameixa E levar pra casa Porque assim ninguém se queixa E levar pra casa E levar pra casa Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hora de acordar e exercitar Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Bom dia! Hora de acordar e exercitar Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hora de acordar e exercitar Bom dia! Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Hora de acordar e exercitar Bom dia! Bom dia! Formes! Olhem para aquele lindo navio! Vi um navio velejando a velejar no mar Estava carregando coisas bonitas para ti Haviam confeitos na cabine e massas no porão As velas eram de seda e os mastros eram de ouro Vi um navio velejando a velejar no mar Vi um navio velejando a velejar no mar Os vinte e quatro marinheiros que ficavam no convés E vinte e quatro camundongos com correntes no pescoço O capitão era um pato com pacote nas costas Quando o navio se moveu ele disse quá, quá Vi um navio velejando a velejar no mar Vi um navio velejando a velejar no mar